Ao contrário do que se pensava antigamente, a mulher foi feita para a maternidade, então se ela precisa parar o esporte não é para ela. Não, nós existimos em 2022, o mundo é outro, ainda bem. E não é justo que, porque ela quis ter um filho, impeça a profissão que ela decidiu exercer. Quando veio a pandemia, infelizmente, para a gente acabou sendo algo oportuno, porque foi um período de pausa, e na minha idade, uma atleta quando ela passa a ficar um pouco mais velha, a gente tem essa dificuldade de, será que o clube vai continuar comigo? Então tem todos esses medos, porque é uma pausa na sua carreira, e você não sabe como cada clube reage. Então a gente falou, bom, agora deu uma pausa, acabou tendo essa parada, infelizmente por conta da pandemia, e acho que agora é o momento para a gente conseguir fazer isso. Então a gente tinha a preocupação de tudo, a gente fez uma, sentou, conversou sobre tudo, Amor, aí a Ana falou, amor, eu acho que no momento, acho que seria eu para engravidar, porque eu sou mais nova do que você, eu sou... Oi, meu amoginho! Tá rolando um sono, né? Tá dançando o olho? Tá dançando? Você tá dançando? Não acredito que você tá dançando, cara, não acredito. O quê? É? O robô não é robô, tudo é robô para ele, quando é máquina é robô. É, o robô? Robô? É, tá te vendo, cadê o neném? Então aí a gente entendeu que a Ana poderia fazer isso por ser, a Ana é 10 anos mais nova do que eu, e aí a gente entendeu que ela faria isso, a gente fez todo o congelamento dos óvulos, viu os embriões, quantos deram certo, e o Bento era um dos pequenininhos que acabou dando certo, né? E a gente falou, bom, quando eu parar a gente faz o processo inverso, porque aí eu consigo fazer com os óvulos dela, e aí com isso a gente, nesse período a gente acabou tendo esse figuraço aí. E a FIFA em 2020, ela mudou algumas diretrizes em relação a como tratar a questão da maternidade no futebol feminino. Ainda é difícil, né, porque há um medo, não são todos os clubes que vão dar essas condições, quantos que vão realmente atender esse pedido, essa diretriz que a FIFA recomenda. Mas assim, é muito gostoso, né, esse lado de ser mãe, mas é muito difícil. Então eu, quando o Bento nasceu, o clube me deu a licença de maternidade, mas não dá pra parar, né, não tem como eu parar, porque eu dependo do meu corpo, então se eu mais de uma semana já é difícil, já perco toda a massa muscular, condicionamento físico, a gente tava com o campeonato em andamento, a gente tava com o campeonato paulista em andamento. É aqui o Bibi. Tá, tá bom, pronto, ó. Bibi! Vai lá embaixo, vai? Vai lá, vai? Acho que a principal questão aí é ver a maternidade não como um empecilho pra carreira de jogadora, mas como uma decisão de cada jogadora pra vida dela e que ela seja apoiada na decisão dela. Tá com sono? Tá com soninho? Ah, eu tô só enganando você, mamãe. Eu tô fingindo que eu tô com sono, mas ele tá com sono. Se eu ligar um David Guetta, é bala. Só dói ele falar e o David Guetta. Mentira! Mãe, eu tô fingindo que eu tô com pistola, Tomei! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.